Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as 5 séries que eu mais gostei de assistir em toda a minha vida. Começando com o número 5, Kimmy Smith, Unbreakable. Esse seriado é um original do Netflix e ele é muito legal mesmo. É um seriado que você vai se distrair, você vai rir muito. A protagonista principal, ela ficou 15 anos presa num abrigo antibombas. Ela foi sequestrada e o sequestrador dela informou que o mundo tinha acabado, mas não é um seriado de drama e sim é uma comédia americana muito legal. Você vai ver e vai se divertir muito com a Kimmy Smith. Ela conhecendo a tecnologia atual, do tempo que ela ficou presa até agora, ela falando com a Siri. É muito legal, vale a pena você assistir, conferir. Deixe o comentário aí embaixo se você também já assistiu esse seriado para eu também saber. Número 4, King of Salt. Esse seriado é sobre narcotráfico de drogas. Ela se envolve com o traficante e no decorrer da série ele é morto e ela vai ter que lutar para sobreviver e você vai ficar assim chocado com o enredo desse seriado. Esse seriado é muito bom mesmo e é também com uma atriz brasileira, Alice Braga, que é sobrinha da Sônia Braga. Vale muito a pena você assistir. Esse seriado aí foi assim um dos tops do tops que eu vi. Ele tá no top 4. E o terceiro seriado que eu mais gosto de assistir é Unreal. Ele é muito legal. É sobre um reality show de namorados para casar. E ele passa o dia a dia dos bastidores da emissora, de como é feito, a manipulação dos votos e quem o pretendente vai escolher, a noiva. É muito legal. Eu faço produção de audiovisual e pra mim foi muito interessante esse seriado. Eu ainda não tinha assistido e eu vi ele e matei a série. A primeira temporada em um dia só, acredito se você quiser. É muito legal. É uma série muito interessante. É um enredo que vai te prender. É muito legal mesmo. Vale a pena você conferir. Deixa seu like nesse vídeo e também o seu comentário se você já assistiu esse seriado Unreal ou qualquer outro seriado que eu tô falando aqui nesse vídeo. Ou também se você tiver uma dica aí de seriado pra eu poder assistir. Se eu ainda não assisti, deixa o comentário que eu vou te responder, hein? E o segundo lugar vai ficar o Game of Thrones. Game of Thrones, eu gostei muito desse seriado. Vocês não têm noção de como é uma pessoa assistir a primeira e a segunda temporada em dois dias correndo sem fazer nada, sem nem peitear o cabelo. Fui eu com Game of Thrones. Só que tem um porém. Do Game of Thrones, as minhas temporadas preferidas vai dar primeira até a quinta temporada. O restante eu achei que perdeu um pouco a sinopse, o enredo de que tava levando assim o seriado super na moral e de repente perdeu a estribeira o Game of Thrones. Então eu não tô sendo muito fãzão da série aí agora nessa oitava temporada do Game of Thrones. De repente espero que a nona temporada traga alguma coisa assim bem legal pra gente aí. Vou falar agora do top 1. A série que eu mais gosto, que eu mais gostei de assistir e que eu já repeti ela do começo todinho de novo. É a Fear Walking Dead. Ela é um seriado que se passa similar ao Walking Dead, tá? São dos mesmos produtores do Walking Dead e esse seriado é muito bom. Esse seriado, na minha opinião, deixa o Walking Dead no chinelo porque o enredo é maravilhoso. E aí Obrigado.